Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos te mostrar como fazer o cadastro de usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mas para quem que esse cadastro é necessário? Para pessoas físicas que não trabalham na Assembleia Legislativa e precisam ou incluir ou assinar documentos em processos administrativos que estejam em tramitação na Assembleia. Alguns exemplos que a gente pode citar de processos. Manutenção do título de utilidade pública estadual, nomeação em cargo comissionado e contratos com a Alesc que demandam assinatura. Bom, para fazer esse cadastro, você pode acessar o site da Assembleia Legislativa pelo endereço www.alesc.sc.gov.br. E aí é só clicar aqui em SEI. Esse é o portal do SEI da Alesc. Você pode acessar esse portal diretamente também digitando o endereço www.portalsei.alesc.sc.gov.br. Depois, é só clicar em Público Externo. Essa é a tela na qual você vai fazer o seu login quando você já estiver cadastrado. Mas como aqui a gente está mostrando o passo a passo de como se cadastrar, você precisa clicar aqui, em Clique aqui para se cadastrar. Vai ser aberta uma tela com uma mensagem que inicia destacando o seguinte. Atenção! Cadastro destinado a usuários externos que participem em processos administrativos junto à Alesc. As formas de participação são aquelas sobre as quais a gente já falou no início do vídeo. Ou assinar ou incluir documentos. Caso a sua necessidade seja apenas acompanhar um processo administrativo, você não precisa fazer esse cadastro. Nesse caso, tudo o que você precisa fazer é solicitar o setor no qual está o processo para que ele libere o seu acesso a partir do seu endereço de e-mail. Mas vamos lá! Se o seu caso for o de quem precisa assinar ou incluir o documento em algum processo que esteja em tramitação na Alesc, você precisa clicar aqui, ó, um clique aqui para continuar. E aí sim, será aberta a tela de cadastro. Você precisa preencher quase todos os campos. Mas uma coisa que a gente precisa te lembrar. Ainda que você esteja fazendo o seu cadastro como representante de uma pessoa jurídica, como uma empresa, uma entidade da sociedade civil, o cadastro é de pessoa física, ou seja, vai precisar ser feito com as suas informações pessoais, como CPF e endereço residencial. Vamos dar uma olhada em um exemplo de cadastro que já está com preenchimento completo. Olha só, constam preenchidas aqui o nome do representante, o CPF, RG, telefones, aqui você precisa preencher pelo menos um, endereço residencial. Bom, mas quais são as informações que você não precisa preencher? Uma delas é o complemento do seu endereço, que você só vai preencher caso você tiver. E a outra é essa aqui, ó, nome social do representante. O nome social, de acordo com o decreto número 8.727 de 2016 da Presidência da República, é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Então, se for o seu caso, você pode preencher, senão o campo fica em branco. Por último, você precisa preencher os dados de autenticação. É aqui que você vai colocar o seu e-mail e é para esse e-mail que vão ser encaminhadas novas instruções relacionadas ao cadastro. Nesse e-mail também é que você receberá informações sobre o processo quando se fizer necessário. Aqui nos dados de autenticação, você também vai definir uma senha, que é a tua senha de acesso ao SEI como usuário externo. É essa senha também que vai ser utilizada na assinatura de documentos quando for necessário que você assine. Ela precisa ter, no mínimo, oito caracteres com letras e números. E aqui tem um campo de verificação que você também precisa preencher. E aí é só clicar em Enviar. Depois de clicar em Enviar, você vai retornar para a tela inicial de acesso de usuários externos e vai ser aberta a seguinte mensagem. Importante! As instruções para ativar o seu cadastro foram encaminhadas para o seu e-mail. Aí é isso que você precisa fazer. Vá ao seu e-mail e cheque as instruções que foram enviadas para você. O e-mail está aqui, ó, com o assunto Cadastro de Usuário Externo no SEI. É importante que você leia todas as instruções que contêm o e-mail, mas aqui a gente vai dar atenção a algumas delas. Para completar o cadastro, você precisa enviar um arquivo com seu RG, CPF e comprovante de endereço residencial digitalizados. Todos esses documentos vão precisar estar em um único arquivo e na extensão PDF. Agora aqui a gente precisa fazer um destaque. É importante que você dê atenção à qualidade das imagens dos documentos digitalizados. Todas elas precisam estar com uma boa visualização e legíveis, porque do contrário, o seu e-mail vai ser respondido com a solicitação de um arquivo com novas cópias dos documentos e o seu cadastro vai continuar pendente. E aí quando você for fazer o segundo envio, você vai precisar encaminhar todos os documentos novamente em um arquivo único, ainda que apenas um deles tenha ficado ilegível ou com uma visualização não muito boa no primeiro momento. Então para não gerar retrabalho, garanta que todos os documentos já estão ok no primeiro envio. Bom, e o envio deve ser feito para onde? Para esse e-mail aqui, ó. sei arroba lesc.sc.gov.br Ou seja, não é para você responder esse e-mail que você recebeu. Não. Você precisa criar um novo e-mail e aí endereçar para esse e-mail aqui. A gente elaborou um rascunho para mostrar para você e também para que você possa utilizar como modelo. Aqui está o endereçamento feito para sei arroba lesc.sc.gov.br. O assunto, a gente colocou documentos para cadastro de usuário externo no Sei. E aí é aqui que você vai anexar os três documentos digitalizados em arquivo único. RG, CPF e comprovante de residência. E aí sim, você pode enviar. Depois de enviar, você vai precisar aguardar. Pois esse e-mail que você enviou agora não vai gerar uma resposta automática. Nesse momento, é preciso que a gerência de protocolo da Assembleia Legislativa realize a conferência dos seus documentos e aí sim, depois da conferência, libere o seu cadastro. Mas pode ficar tranquilo, porque quando o cadastro for liberado, você vai receber um e-mail te informando. Ah, mas o que é importante? É importante que, quando você estiver esperando algum desses e-mails, você acesse a sua caixa de entrada, mas acesse também a sua caixa de spam. Porque às vezes, algum dos e-mails pode ir para lá. Então, vamos abrir aqui, colocar que não é spam e acessar o e-mail aqui na caixa de entrada. Ó, documentos para cadastro de usuário externo, e-mail que você mandou, e essa é a resposta. Informamos que seu cadastro de usuário externo foi aceito e liberado. Então, aqui você recebeu a confirmação de que seu cadastro foi aprovado e que você já pode acessar o SEI como usuário externo. Aí você vai precisar retornar para a tela de login para usuários externos do SEI. E você pode voltar para essa tela por meio daquele endereço que a gente falou no início do vídeo, portalsei.alesc.sc.gov.br, clicando em público externo, e digitar aqui o seu login, que é o seu e-mail, e aqui a sua senha, que foi a que você definiu lá no seu cadastro. Depois é só clicar em entrar. Pronto. Essa é a tela que aparece quando não tem nenhum processo disponibilizado para você ainda. Quando você precisar fazer alguma coisa em algum processo, seja incluir ou assinar algum documento, é aqui nessa tela que ele vai estar disponível. Mas nesse momento você não precisa fazer nada. Você só precisa aguardar até que o setor libere o processo para você. Sobre a inclusão e assinaturas de documentos, a gente vai falar em outros vídeos. Mas a gente espera então que esse tenha te ajudado a realizar o seu cadastro de usuário externo com mais facilidade. Até mais!